Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Sábado foi celebrado o Dia Mundial do Braille, a linguagem usada pelos deficientes visuais. Aqui em Manaus, a Biblioteca Braille contribui para a inclusão social dessas pessoas. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Uma apresentação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos, guiados por seis pontos. O Braille capacita e instrui pessoas com deficiência visual. O sistema de escrita e leitura em relevo, criado pelo francês Luiz Braille no século XIX, mudou para sempre a história de pessoas com deficiência visual. Desde 1852, o método foi escolhido como o único apropriado para a alfabetização de pessoas cegas até hoje. Com mais de mil livros em Braille e mais de 5.500 livros em áudio, a Biblioteca Braille do Amazonas, com 20 anos de existência, e a terceira biblioteca com o maior quantitativo de livros do gênero no país, já atendeu mais de 18 mil pessoas com deficiência visual. Sem Braille não há alfabetização, sem Braille não há pessoas dignas com deficiência visual para ser um cidadão de verdade. Leonardo foi alfabetizado em Braille aos três anos de idade. Hoje, aos 29, é bacharel em Direito. É um dos 251 alunos aprovados em uma universidade com a ajuda da biblioteca. Acho que qualquer faculdade que uma pessoa com deficiência começa e vai até o fim, independente de você seguir a carreira ou não, acho que é uma batalha pessoal e da família também. A biblioteca também contribui para a inclusão social por meio de aulas de informática e música. Gleidson é fruto desse trabalho. Começou como aluno e atualmente é um dos colaboradores. Se você coloca sua deficiência visual ou qualquer deficiência como desculpa para não fazer nada, você realmente não quer colaborar com o quadro social, você não quer colaborar com nada porque você está usando uma deficiência ou qualquer defeito seu como um entrave, como uma desculpa para não contribuir. A deficiência visual de Leonardo e Gleidson nunca foi motivo para eles deixarem de viver plenamente. Maravilha, parabéns aí pelo trabalho, hein? E olha só, cadê a sirene? É, meu amigo, é, começou de novo a onda de crimes aqui em Ionaus. Um vendedor foi assassinado lá à noite desse domingo no conjunto Dom Pedro. Já, já a gente vai trazer os detalhes desse crime que aconteceu em menos de 24 horas aqui na cidade. Logo depois do intervalo, não saia daí, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho